E o estoque do banco de sangue do Hospital das Clínicas está baixo. A unidade de saúde precisa de cerca de 50 doadores de sangue por dia. O estoque hoje na unidade é de menos de 100 bolsas de sangue. O ideal, segundo o responsável pelo banco de coleta do Hospital das Clínicas, é de pelo menos 200 unidades. A gente precisa ter um estoque estratégico, porque na verdade a contabilidade é o seguinte, o sangue precisa entrar antes, nós precisamos ter o sangue já preparado, precisamos ter exames para a qualidade do sangue, para proteger o receptor, a gente tem que fazer exames previamente, de todas as bolsas doadas. E se a gente não fizer isso, a gente acaba tendo necessidade e o estoque não atingindo aquilo. O banco de sangue do Hospital das Clínicas atende toda a demanda da unidade, para conseguir suprir a necessidade pelo estoque, seriam necessários cerca de 50 doadores por dia, o que não vem acontecendo. Caso seja necessário, o hospital terá que recorrer à ajuda de outras unidades de saúde. A gente tem um trabalho em conjunto, nós fazemos parte da Hemorrede Pública, e logicamente que a gente precisa, quando a gente tem, às vezes a gente empresta sangue para os outros serviços, e às vezes a gente busca sangue, por exemplo, a gente tem uma parceria, a gente trabalha em conjunto com o Hemocentro de Goiás. O banco de sangue do Hospital das Clínicas funciona de segunda a sexta, das 7h30 da manhã, às 5h da tarde. No sábado, a unidade fica aberta até às 11h30 da manhã. Para doar, basta ter entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50 quilos, e apresentar os documentos pessoais. O doador passa ainda por uma bateria de exames.